Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, fundamentalista mal no bet. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você é para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Começam as emoções deste jogo. Miguel. E é um momento. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Fez um passe por entre os zagueiros. Essa é perigosa. Opa, mandou para o gol. Chegou o contúdio e acabou com a bagunça. Meteu o bico na ela, o goleiro. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ele tentou, mas entrou o alvo. Se entra um golaço. O domínio legal, bateu bem, foi uma boa jogada. O zico. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Lá vem a bola. Que bolaça. O zico. Olha a enfriada de bola atrás da zaga. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. A falta está marcada. A bola é tiro livre direto. Tentou marcar. Afogou. Rápido demais. Perdeu o gol. Esse é o típico jogador que transforma um centímetro quadrado no latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Estava bem ali, tomou a bola. O zico. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Dino Mokiev. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Bateu para frente. Chegou rasgando embaixo, não quis nem saber. Chegou pesado e fez falta. Chegou pesado e fez falta. Isso que eu gosto. Muita movimentação no campo de ataque. Jogadores centralizados abrindo pelas pontas e perdendo. É por aí, Milton. E você parece empurradaço, Paitaema. É o futebol. Para mim é assim, Milton. E cada vez mais. Você pode ter um poste, Fittsson. A não ser que seja um gêmeo. Já não tem tantos gêmeos assim. Você tem que criar alternativas, opções para confundir a marcação. E dar opção para o seu time. Comprindo demais. Mas para quem será que ele passou essa bola? Miguel. Havaela pela lateral. Que beleza. Ele parece um armário. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. O juiz. Aplausos Ele avança, ninguém segura ele Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada Opa, que belo lançamento Imagina só se ele fura essa bola O jogo está acabando e pelo visto não vai sair nenhum golzinho hoje não Agora está sozinho, tem que decidir o que fazer O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta Segue o jogo Que espetáculo de lançamento Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Que grande bola metida ali pela ponta Mandou de longe para a área Termina o tempo regulamentar de 90 minutos E a partida agora segue empatada Vamos para a prorrogação Esse foi o típico jogo em que empatar é o que importa para os treinadores e para as equipas E mereciam um jogo Chega ao fim O tempo